Pois é, Daniel, ainda bem que a gente não vai falar de Brasil hoje, porque não falta assunto no Brasil. Eu ia ter que pedir para você ficar até domingo com a gente, né? Ia ser carnaval na Bahia, não ia ter fim, né? Porque olha, Daniel, que país pródigo para ter notícia como é o Brasil. Mas vamos lá, vamos falar dos teus Estados Unidos aí onde você está agora, porque dados recentes mostram uma queda significativa no número de imigrantes tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Após, inclusive, um recorde ferido de 250 mil apreensões em dezembro de 2023. Esse número vem caindo, né, Daniel? E quais são os números, quais são os motivos? Por que a gente começa a perceber essa diminuição, hein, Daniel? Vamos lá, Vitório. Nós temos aí três razões que são as mais importantes. Vamos primeiro pela questão do momento em que a gente está, né? Nós estamos na primavera, aqui na primavera chove bastante. O que vocês estão vendo aí, nós estamos vendo aí, infelizmente, no Rio Grande do Sul, está acontecendo na mesma intensidade, talvez numa proporção maior aqui em Houston, principalmente aqui no leste e norte de Houston. Ontem nós tivemos aqui uma outra chuva violentíssima que derrubou um monte de coisa, alagou, está tudo alagado aqui, na mesma época que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive, tá? Ou seja, aqui é época de águas, de chuvas, de enchentes, de tornados, né? E quando a gente pega ali aquela região sul, nós temos o Rio Grande. Nós temos vários outros afluentes do Rio Grande. Então, quer dizer, as águas ali, elas estão mais altas. Então, eu estou falando, por enquanto, Texas, tá? Então, nós estamos ali com a água bem mais alta. Atravessar com água na cintura é uma coisa. Atravessar com três metros de água para baixo é outra coisa. Então, houve sim uma diminuição, primeiro, pelas cercas que foram colocadas ali pelo governo do estado do Texas. Depois, pelo momento em que nós estamos hoje aqui com muitas chuvas, muitas chuvas. As águas dos rios estão muito altas. E, terceiro, porque houve agora aí uma certa medida do governo federal, no sentido de coibir isso. Aí, nós vamos para outros lugares. Quando nós vamos mais para o oeste do México, nós temos as áreas de mais deserto. Ou seja, é muito mais fácil as pessoas entrarem pela fronteira do Texas do que pelas outras. Por isso que muitas pessoas tentavam buscar por aqui, que era o mais fácil. Os outros, existem muito mais dificuldades naturais, dificuldades naturais mesmo. E as pessoas se perdem no deserto, as pessoas têm os animais no deserto, tem muita cascavel, muito escorpião. Então, o número de pessoas, a gente até conversou aqui, que existe um grupo no México, que se chama Angels, alguma coisa, que eles são ali específicos em resgatar pessoas e corpos que ficam nessa região do deserto. Então, houve sim uma diminuição considerável. Boa parte dela é por medida dos governos estaduais e do governo federal, que começou a enxergar o tamanho do problema, mas também nós temos que dar aí os créditos para o momento em que a gente está. Então, eu acredito que no final de junho a gente deve ter um número mais real. Porque aí, quando acaba aí a temporada das chuvas, meio de junho, é onde termina aí a temporada das chuvas. E a gente vai ver o que vai acontecer quando as águas baixarem, quando as condições climáticas se tornarem menos desfavoráveis e menos agressivas do que elas estão agora. Daniel, tirando a questão da chuva, pensando nas questões envolvendo segurança, podemos atribuir ao governo do estado do Texas, a Greg Abbott, um governo republicano, ou a Joe Biden e o seu governo democrata? Por que eu faço dessa forma a pergunta? Porque entendo ainda que é uma pauta para a campanha eleitoral para a presidência desse ano, né, Daniel? Vai ser com certeza absoluta uma pauta eleitoral, com certeza. Ela já está sendo, inclusive. E isso vai ser uma moeda de troca muito grande. O problema é que essa moeda de troca custa muito cara, Pitoli. E isso é o que o governo federal começou a perceber. Eu acho que o grande gênio aí dessa história toda foi o Greg Abbott, que começou a mandar os ilegais de ônibus para Chicago, para Nova York, para Califórnia, para Filadélfia. E esses governos que são mais de esquerda, que são... Não vou chamar de esquerda porque é o democrata que não é de esquerda que nem o Brasil. Ele é um de esquerda meio de direita. Ele é menos de direita, vamos chamar assim. Eles começaram a perceber que a conta ficou muito clara. E principalmente a questão da violência aumentou absurdamente. Então nós tivemos aí uma série de consequências que eles começaram a reclamar para o governo federal. Olha, não dá para pagar essa conta, pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais. Ah, então agora vocês estão entendendo o que estava acontecendo nos estados de fronteira? Então agora vamos fechar a fronteira? E aí acalmou essa história. E uma coisa, eu não sei se você viu, ontem, e essa história virou uma polêmica muito grande aqui nos Estados Unidos, tá? E a minha visão é quase sempre polêmica. Então vamos lá. Ontem o governador de estado deu perdão total àquele militar que matou um outro ex-militar numa passeata, num protesto do Black Lives Matter. Você chegou a ver isso? Não, não vi, Daniel. Ele foi preso, foi condenado, tá? E o governo deu perdão total. Qual a argumentação do governo? Ele estava cumprindo o dever dele e o outro militar que estava lá na campanha do Black Lives Matter estava com um fuzil na mão. Pitório, se você está com um fuzil na mão, vindo para cima de mim, eu não vou esperar para ver se teu fuzil está carregado. Você não está brincando, né? Entendeu? E o governador deu perdão total para ele. Falou, não, 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 não. Não vai complicar a ideia, não. Não vai complicar a ideia, não. Então eu acho que isso é o tipo da coisa que começa a demonstrar alguns exemplos para a nação e começa a deixar o recado de, olha, aqui é Texas, aqui não é essa democracia toda que vocês estão imaginando. Aqui funciona diferente. Que é muito parecido até com o que o governador do estado de São Paulo tem tentado fazer, obviamente dentro das limitações legais que ele tem, mas é o que ele tem tentado fazer. Olha, aqui nós vamos tentar botar ordem. Aqui bandido não vai ter vez de falar, não. Ah, mas eu estou fazendo uma defesa do Black Lives Matter, eu estou fazendo uma passeata. Ok, vai fazer uma passeata com bandeira, não com fuzil na mão. Perfeito. Agora, Daniel, dentro da tua área de atuação, essa diminuição deve-se também a maior conscientização? Digo, as pessoas estão mais informadas sobre as consequências e os riscos de tentar atravessar essa fronteira de maneira ilegal? Eu espero que sim, Pitólio. Apesar de acreditar que não, eu tenho que manter a esperança de que sim. Eu tenho tentado conscientizar, pelo menos dentro das minhas redes sociais, da melhor forma possível as pessoas, mas infelizmente a gente tem aquele, do mesmo lado, que a gente, da mesma situação que nós temos algumas pessoas que tentam conscientizar para que as pessoas não façam isso, nós temos uns espíritos de porco que tentam falar exatamente o contrário. Não, vem, está tudo certo, está tudo bacana. Muitas vezes essas pessoas que tentam motivar a travessia ilegal, elas estão com interesse financeiro por trás. Elas têm aí um, sei lá, um patrocínio de algum escritório que faça pedidos de asilo. Elas estão ganhando de alguma forma com isso, seja através de views, seja através de monetização de rede social, ou seja através do patrocínio de alguém que vai fazer algum processo com essas pessoas. Mas a consequência disso, e principalmente a consequência que eu digo, não só a consequência legal, mas principalmente a consequência espiritual, eu acho que ela vem de uma forma muito agressiva. Porque você acaba sendo aí responsável pelo que acontece. Daniel, pois não, desculpa, perdão. Pode falar, pode falar. Não, não, eu ia pedir para você tentar colocar na balança para a gente, para quem está nos ouvindo entender, como é que alguém, na hora de ir pesando prós e contras, acaba optando, por exemplo, pelos coiotes. Dificuldades, os riscos, o risco de perder a própria vida, o custo elevado também dos coiotes. Onde é que a pessoa erra, Daniel, ao tentar colocar na balança e falando, ah, eu vou com os coiotes, vou correr o risco de morrer, porque é melhor para mim. Eu queria entender onde ela erra aí nessa, na tentativa de dosar, encontrar o caminho para entrar legalmente nos Estados Unidos, Daniel. Vitória, essa foi uma das teses que eu escrevi em TCC de filosofia. A gente pode ficar aqui, aí a gente pode ficar até domingo discutindo, tá? Mas aí eu falo uma coisa para você, é cultural. Se você for olhar o número de pessoas que entram aqui, proporcional por países, ou seja, pega o número de habitantes de um determinado país, pega a China. O número de chineses que entram nos Estados Unidos, proporcionalmente ao número de habitantes que existem na China, é minúsculo. Ah, mas o número que entra é imenso. Sim, é imenso, mas lá tem um bilhão e meio de habitantes. Vamos pegar a América Latina, né? Aí você começa a olhar a América Latina e começa a traçar o perfil. Esse foi um estúdio que eu fiz. Você pega, traçar o perfil dessas pessoas que fazem. Sabe o que eu cheguei à conclusão? A América Latina, ele busca o mais fácil. E o mais fácil não quer dizer necessariamente o que é realmente mais fácil. É o que o ouvido dele acha mais fácil para ele. É mais fácil eu esperar um ano e fazer um processo através de um advogado, onde eu vou ter que aguardar no meu país para ter uma conclusão daquela decisão que eu preciso? Não. É mais fácil eu pagar um coiote e atravessar em cinco dias. Daniel, vou te dar um exemplo tão tosco, mas vou te dar um exemplo. Bauru, você conhece. Alfredo de Castilho, estádio. Para o lado dos eucaliptos, tinha um murão. Aí, de repente, um dia, a molecada pulando o muro. Pô, puta risco, meu, murão alto, esse cara subiu o muro e joga, não sei o quê, e pula o muro. Dificuldade para pular do outro lado, aí um cai, torce o pé, se machuca, não sei o quê. Aí, um cara falou assim, ó, hoje a bilheteria está de graça. Eu estou falando sério, é verdade, essa história é verdade. Ó, bilheteria, hoje não tem bilheteria, o portão está aberto. O cara optou pular o muro, correu o risco de cair, se machucar, torcer o pé. Então, veja, tem hora que o cara não consegue sequer analisar o outro lado. Ele não foi na bilheteria. Deixa eu ver quanto é que está o bilhete aí hoje. Ah, está vinte e pau, pô, vinte e pau eu não tenho, molecada, vou pular o muro. Não, ele nem foi ver, ele nem tentou ir ver e foi lá, pulou o muro e se lascou. Acho que é a mesma coisa. É exatamente isso, Pitoli, é exatamente isso. Ele não vai nem ver o que é. Ele fala, não, aqui é mais fácil, é o mais facinho. É mais fácil eu subornar uma pessoa para conseguir uma determinada facilidade. É mais fácil eu, sei lá, chegar em casa e começar a achar que eu vou ficar rico trabalhando com criptomoedas do que eu ir fazer em uma faculdade. É mais fácil eu, sei lá, sentar e roubar alguma coisa do que eu ir trabalhar para conquistar aquela mesma coisa. Mas, infelizmente, é a cabeça que a gente vê, é a consciência cultural. E se você planilha isso nesse meu estudo, eu mostro isso, que não é Brasil, é América Latina. E é por isso que eu converso com o Daniel aqui. Não vai querer pular o muro, converso com o Daniel antes. O exemplo é esse. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo, advogados e associados, conversando conosco. Daniel, bom final de semana para você, querido. Para vocês também, Pitoli. Um abração, fiquem com Deus. Amém.